Vamos lá, Vars e FC, não tem uns idã não ali. Vamos morar, Deus! Ó, eu consigo, rapaziada, eu consigo, rapaziada, sempre fazer merda, não tem como fazer o da virgem ainda, rapaziada, não dá, mano, não tem condição, eu não sei, cara, assim, ó, rapaziada, eu não sei, velho, por que que só dá merda pra mim, cara? Meu Deus, cara, o cara pegou aquela bola ainda, mano, o goleiro pegou aquela bola ainda, velho, tive que fazer de rebote, por que o goleiro opera um milagre, olha isso, mano, eu vou perder esse jogo, cara, pode anotar, velho. Meu Deus, cara, eu só enfrento o profissional do FIFA, é incrível, né? É só pro player, cara, que eu enfrento, olha o chute do Dembélé, cara. Tá louco, isso não existe, mano, não existe, velho. Não é possível, mano, tá louco, mano, eu acho que, mano, os caras me caçam cada partida aqui, velho, não é possível, mano, que eu pegue todas as partidas pedreira, cara, todas! Caras, cara, eu vou usar sense o Dembélé, mano, olha o Dembélé dele, o meu não acerta um chute de pênalti. Mano, o Pacheco tem posicionamento melhor que o do Areola, cara. Capaz de eu spawnar, o macho tá pra dentro, velho. É ridículo, mano. Meu Deus, mano. Puta que pariu, cara. Eu só me fodo. Ah, mano, não dá, mano. Esse jogo é uma mentira, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu não gosto mais de jogar Fifa, mano. Não me dá prazer, cara. Não me dá prazer, cara. Tu acha? Se eu tivesse, eu não tava aqui, cara. Não, eu não creio. Eu não creio que essa buceta vai ficar na tela! Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que vai ficar esse negócio na tela, cara. Eu tenho que jogar contra todo mundo. Contra EA, contra caçador, contra capeta, contra todo mundo. Caralho, velho. Eu não posso ser feliz. Não tem com esse jogo. Não tem, cara. Caralho, mano. Eu só me fodo, velho. Mano, sério, velho. Eu sou um palhaço, cara. Eu sou pra todo mundo rir dessa porra, mano. Caralho. Tomei o gol. Agora saiu, né? Tomei o gol. Saiu. Agora a buceta. Ah, mano. Depois que eu não quero que eu fale palavrão, mano. Esse jogo é escroto, cara. Eu tenho azar em tudo. Na gameplay, em pack, em tudo, cara. A única coisa que eu tenho sorte é da minha live crescer pra todo mundo ficar rindo da minha cara. Só isso que é bom. Voltou! Voltou o negócio, cara. Meu Deus, mano. Vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Eu vou encerrar a live. Eu vou encerrar, rapaziada. E eu não vou jogar o Wickeleak. Não vou jogar. Ah, mas daí é muita mão, né, o Vini? Enquanto eu não tinha o cocôcha aqui. Vamos dar a volta por cima, meu amor a Deus. Ah, tava demorando, né? E aí, Davizão. Sim, é. Hoje eu abri mais cedo, aí. Vamos lá. Vamos, Pacheco. Só que eu vou chutar no meio. Azar. Ah, mano. Se o cara virar isso aqui, mano, sério. Tá lá. Meu Deus, sai zica. Encontrei o time chatinho aqui, hein. Giggs. O Giggs. O Giggs não é tudo isso, né? Mas vá que o cara sabe usar bem ele. Vamos, pericão. Vamos, pericão. Vamos que vamos, pericão. Vamos, moradeus. Vamos, moradeus. Vamos, vamos. Vamos, que vamos, Iniesta. Vou, vou fazer os IEC Nossa, pericão Vamos lá, vamos virar essa bagaça Não, 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 não Ah, mano Que jogada Van Dijk e Tote nem me viu Que bola Ah, sério Meu É o Moura Deus É o Moura Moura Deus Ah, mano Olha o time, velho Cê é louco Vamos que vamos Olha o Ilyas Tá aparecendo Olha o Kaká Olha o Kaká, rapaziada Tá lá dentro Não dá, mano Não tem como Meu Deus do céu Fique off pra toda larga Todas jogada igual Ah, mano Para, rapaziada Olha isso, cara É, tem que voltar Também é do titular De volta Ah, mano Para, velho Eu tô tomando gol De escanteio Em toda partida, cara É só fazer essa merda É só fazer essa merda aí, cara Olaço Transição, rapaziada Transição, rapaziada Transição, você sabe, né Aí eu vou meter o Kaká aqui, ó Transição, mano Todas partidas de transição Vou meter um Icon É, eu só tenho o Kaká, né Ah, vou meter o Kaká, meu Tô nem aí Transição Transição, inferno Não vou passar raiva Com transição Uau, o cara Tem De Bruyne E TOT, rapaziada Aí é muito triste Que bola, mano Vamos, Vidalzeira Olha o Kaká Ó, o Kakázinho Campeão, Anderson, Eriksen Sem dúvida Boa, Ben Eder Que bola, papai Bolão Que bolão DME podre ali E deu, até Não tem Vai jogar o quê? Divisão Rivals? É foda Mas é bom time aí Esse bezer é mais chato Nossa Que jogada, velho Vamos que vamos Porque o FIFA, mano Tem horas que não dá, mano A gente tava 3 barra 3, mano E só dá Olha isso Não dá Não tem Não tem Não vou tomar Sabia Ah, mandou o caminho Ah, tem que ser sim Ah, tem que ser sim Que bola Não tem que ser sim Olha o que Ali o boleiro, mano Saiu do gol É foda, cara Nossa Que jogada Mano Vou botar o troçar Vai no ataque, mano Tem que stontear esse cara aqui, mano Porque meu Deus Garante Até o prata 1 Garante Prata 1 Garante a próxima Também Não é, rapaziada Prata 1 Garante Na próxima Ah, pelo amor de Deus Kaká Tá louco, Kaká Tinha que ver o gol Que o Kaká errou antes ali, mano Cê é louco Vamos, Kaká É o Kaká de empréstimo Ui Ui, 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 ui Ah, quitou Poema PR Caramba, mano É, rapaziada Que bole, Nista Eu tô substituindo ele, rapaziada Mas deu uma salvadinha aqui agora Não 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 Meu Deus Tira Que jogo Filho da P... Cara, eu sou o cara mais azarado do FIFA, velho Não existe, cara É uma pessoa mais azarada, velho Se vocês encontrar, mano Manda matar, cara Manda matar, velho Manda matar Olha aí, cara Meu Deus Os caras nem sabem marcar, tá ligado Ele é pior que eu na marcação Mas o jogo ajuda uma pessoa assim, tá ligado Que bom E agora Un E agora E agora Não fala bosta Peguei ouro 1 na conta dele Com o Dzeko no ataque Quando eu tô bem jogando o jogo Eu sei jogar o jogo Quando eu tô bem eu consigo jogar o jogo Eu sei jogar o jogo Mas quando eu tô mal Tô mal da cabeça também Minha avó morreu Eu tava hoje, eu dormi 3 horas Eu fui no velório da minha avó Vocês acham que eu tô com cabeça Pra ficar jogando partidinha completa De Weekend League Os meus olhos estão ardendo até agora De tanto que eu fiquei lá no velório chorando Então tipo Hoje foi um dos piores dias da minha vida E ainda pra completar Essa desgraça aí de Weekend League Pra destruir Não era nem pra me ter jogado Não era nem pra me ter abrido live Era pra me ter descansado Mas como eu quero sempre deixar Vídeos no canal pra vocês Todos os dias Por isso que eu tô aqui Me esforçando pra jogar A minha avó tava 8 dias Já na UTI Vídeos no canal Só que o jogo não me ajuda Deu o pênalti Só que falta o cara bugar o jogo agora Ó Olha isso mano Tá congelando o jogo Eu não acredito cara Ele vai bugar o filho da puta Não Não acredito cara Eu não acredito cara Ah tá Então tá aí Tá aí Essa bosta aí De ouro 3 Mas tá bom Que esse time lixo meu Tá ótimo Que tem umas 300 partidas também Deixa eu ver uma coisa aqui Mano A gente vai ter que mudar muita coisa Nesse time aqui rapaziada Tá louco mano A gente usa 2 jogadores Tá ligado A gente usa 2 jogadores Com 6 de química aqui mano A gente coloca um no lugar do Vanisteroy E um no lugar do Nessa Tá ligado Tá horroroso esse time cara Tá horroroso O time também tá ruim Estou jogando um pouco mal também Mas mano O time também tá muito ruim Tá ligado Então foi isso A nossa Weekend League aí Não esquece de deixar um like aí Pra ajudar a nossa série aqui As coisas vão melhorar Acredito eu Quando a gente trazer os icon swaps aí Porque o time realmente tá muito fraco Pra esse Pra o momento desse FIFA Tá ligado Tá certo que eu também Também não tô jogando 100% do meu futebol E hoje foi tipo um dia ruim pra mim Como eu falei pra vocês aí Mas enfim Deixa aquele like aí Se inscreve no nosso canal aí Pra ajudar a nossa série aí também Beleza? Então eu vou ficando por aqui Tamo junto demais E é nóis